Ok, e porquê que eu nunca me lembrei de um teste aqui das câmaras da selfie? Porque eu não sou especialista nisto, mas teenagers são! Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas! Ok, o que é que acha? Esta coisa. Aqui. Esta coisa. O Huawei. Não, o Wanna? Esta. Esta, sim. Está a mais escolaridade. Este aqui é mais escuro, portanto, neste caso... No Pocophone? No Pocophone. No Pocophone! No Pocophone! No Pocophone! Eu prefiro este aqui. E tu, Matilde? Eu. Embora este aqui parece ter um efeito especial fixe. Não é? Não é. Até parei até a giro. Mas este aqui, de facto, este aqui... Tem mais definição. Tem muito mais definição. É muito mais nitido. Ok. Obrigado. Foram ótimas ajudantes. Tchau! Ok. Eu sei que nos meus comparativos normalmente passo logo para as imagens, logo para as fotografias e para as filmagens. Mas espera aí. Só um bocadinho assim de contexto. Uma coisa que eu acho interessante e vocês acham também. A Xiaomi existe mais ou menos desde 2010. Entretanto, só para aí cerca de 2012 é que começou a lançar assim telemóveis que realmente me fizeram abrir assim os olhos em relação ao que podia ser um telemóvel sem nós tragarmos a nossa carteira. Centenas e centenas na altura e agora milhares de euros. Outras marcas tipo a Huawei já existiam. E depois em 2014 é que apareceu a Honor e em 2015 é que eles lançaram o primeiro modelo. Que o motivo da Huawei para ter criado a Honor acho que já foi para fazer concorrência a marcas tipo a Xiaomi. Entretanto, agora a Xiaomi trouxe Pocophone para fazer concorrência contra marcas que já eram concorrentes à Xiaomi. Pronto, vocês estão mais ou menos a ver o ponto onde eu quero chegar que toda esta concorrência para nós como consumidores é excelente. E os resultados são antes. Ok, e agora tenho aqui a ajuda do Tony, vocês já conhecem, se não conhecem deviam. Honor de um lado, Pocophone está ali a anúncia. Nem preciso fazer aqui zoom. Honor, pronto. Aqui é que ele começa as coisas a ficarem interessantes. Também com fotografias de noite, logo assim sem fazer zoom. E Pocophone na minha opinião. E Pocophone. É assim, nesta fotografia o que eu acho interessante é que quando eu estou de noite, eu no Pocophone tenho que desligar tudo, o HDR e a inteligência artificial porque depois ele faz um terrível trabalho. Algumas fotografias aquilo fica super processado, é lixo. No Honor 10 o interessante é que eu deixo sempre a inteligência artificial que confio que vai fazer o melhor trabalho. Vês, o retrato. Sim, tendo em conta que o Honor 10 fez isto tudo automaticamente, eu acho que isso é de devolver. Eu acho que é um bom trabalho, na minha opinião. É complicado, mas eu... E se não gostar eu poderia chegar aqui à imagem e tirar o efeito. Posteriormente. Ah, mas também o Pocoyo também tem isto, por acaso agora. Não, esta vez tenho que fazer zoom. Eu acho que aqui é o problema, se tu de noite com o Pocophone tu não estás com a mão muito estável... Completamente estável. Já é muito complicado. Já é muito complicado. Já é muito complicado. Na minha opinião, as duas câmeras são boas, tanto de dia, tanto de noite, especialmente tendo em conta ao preço. Comparativamente falando, em termos de preço, se calhar eu poderia apostar no Honor 10. Agora na câmara da selfie. 20 megapixels no Pocophone, 24, abertura 2.0 nos dois. É muito mais constante, bons resultados no Honor 10 na selfie. No Pocophone tive de tirar várias fotografias... Até chegar ao resultado. Até, pronto. A quarta tentativa tive um resultado... Acho que também está... Honor 10. Nessa foto eu prefiro o Pocophone. Outra vez... Pocophone... Não, olha... Agora com zoom... Este tem mais detalhe. Tem muito mais detalhe. Tem muito mais detalhe. Com zoom ganhou o Honor. Às vezes parece que tem manchas nos sítios ou não tem. Olha só. Acho que é mesmo da Inteligia 7000. Isto não é fácil. Ainda não chegámos aos vídeos. Pau! Esta é aqui. Pocophone. Pocophone tem o melhor Dynamic Range. Uma coisa gira. Eu tinha o efeito de desfoca e ele parece que só faz desfocagem quando alguém está a olhar para ti diretamente. Ou seja, eu fiz montes tentativas com desfocagem. Aqui esta. Identificou logo a pessoa, Pocophone, fez logo o efeito de desfocagem. Então virei para mim. Ele já me identificou ao Honor. Já fiz assim virado para mim. Tirou... E agora... E aqui é que já fez o efeito de desfocagem. Olha eu aqui estou de chateado. Muito mais detalhe. Não sei até quanto é que a inteligência artificial não esteja assim aparelhado no zoom. É, não é? Aqui lá está. Fez a desfocagem. Está ali um nível de processamento. Ali os olhos da cara. Mas parece que... Só que tem mais de olhos aqui no Pocoyo. Uma vantagem do Honor é que tem a lente secundária que podem fazer como zoom. Enquanto que no Pocophone só serve para fazer o efeito de desfocagem. Mas olha que sinceramente... Deixa-me lá tentar fazer aqui só agora zoom para ver que é... Parece igual. Se tu visses assim... Dissestes, não é? Assim vendo de repente até acho que o Pocoyo tem mais que... É, não é? É o Pocoyo. Você está de raio da mosca. É, não é? Está-me a chatear também. Está mais processado aqui... É pá... Já estamos a medir mesmo. Já em milímetros. Acho que a nossa conclusão vai ter de ser mais... Tens de pensar numa boa conclusão para as pessoas não ficarem barulhadas com a nossa opinião. Eu sou terrível para ainda barulhar mais. Eu acho que o vídeo vai desempatar. A estabilização também. Foi uma coisa que eu fiz quando eu fiz o comparativo do Honor. O Honor 10 contra o Mi 8. Que eu dei um claro vencedor ao Mi 8. O Honor desfoca muitíssimo. Eu passo aí mais exemplos. Eu não sei se vou olhar para ali, se vou olhar para aqui. Bem, em termos de performance aqui no Pocophone temos o Snapdragon 845. E aqui temos o Kirin 970. Processadores rápidos. GPUs também rápidos. Aguentam tudo. Todos os grandes títulos aguentam. Aliás, eu já estou aqui para instalar e para começar a testar aqui o Fortnite. Só que ainda não recebi o mail para confirmar a instalação aqui no Kirin. Mas o PUBG nos dois correm. Só que em termos de fluidez nota aqui um melhor desempenho aqui no Pocophone com o Snapdragon 845. E no Honor nota ali um bocadinho de saltos. E mesmo a abrir e a fechar aqui umas aplicações. Também é assim. É pouco. Mas no Pocophone dou uma clara vantagem. Ok. E agora aqui em termos de filmagens da câmera da selfie. Temos aqui uma vantagem para o Honor que tem estabilização eletrónica. Olhem só a diferença. Estou a andar. Só que aqui o Pocophone tem uma angular muito maior. Mas também é uma questão de desligar a estabilização eletrónica aqui do Honor. E já fica igual. Mas realmente a maior diferença que eu vejo é que o Pocophone as cores são muito mais saturadas. Mas a qualidade parece ser igual. Acho que vai depender do que é que vocês gostarem. Em termos de desbloqueio o Pocophone é aqui atrás. O Honor é aqui à frente. Vamos lá ver a velocidade. Um, dois e... Acho que foram e-ways. Um, dois e... Um bocadinho aqui o Pocophone. Um bocadinho nada também o Pocophone. Desbloqueio facial tem os dois. Este tem que mudar a religi... Religião. Desbloqueio facial tem os dois. Este tem que mudar a região. E este... Não tem que fazer nada. Um, dois e... O Honor 10 às vezes note muito isto. Não reconhece a cara mesmo com esta iluminação super boa. Agora já deu. Então tá. Agora já deu. Mas note muita incoerência aqui no Honor 10 em termos de desbloqueio facial. Um, dois e.. Oi, oh cem pasado, você parece ser uma musicia, feminista. Desurgia, senhor, não é ali, não é ali. Mas tem-se um. Não é ali.. Ok, e aqui em relação aos testes da bateria, tive resultados espetaculares aqui com o Pocophone. A bateria de 4000 mAh com o ecrã ligado durante 7 horas e 1 minuto, ainda fiquei com 28% da bateria. Conheço muita gente, principalmente da minha família, que isto chega e sobra para aguentar 3 dias. Depois aqui o Honor 10, também ficou a 28% com a bateria de 3400 mAh, só que só aguentou 5 horas e 10 minutos. É bom, mas este é melhor. Bem, em termos de design aqui de um vencedor, aqui o Honor 10, tal e qual como fiz contra o Mi 8 SE, eu acho que o motivo é que encaixa muito bem na mão. Depois esta capa aqui que parece assim um holograma, comparada aqui com o Pocophone, que eles tiveram que se cortar, plástico por todo lado. Aqui a Honor, epá, não vejo que se cortou em nada e até para mim acho que trouxeram aqui um material que é fabuloso. E depois em termos de aspecto aqui dos ecrãs, um tem um tamanho de 5.8 e aqui o Pocophone tem de 6.2. Mas o Honor tem mais resolução, 2.280 por 1.080 e este tem 2.248 se não me engano. Não, 46. E sendo IPS, em termos de brilho e de ver aqui no exterior, para mim eu acho que foi a mesma experiência, tanto um como o outro. Ambos os telemóveis têm a entrada 3.5, aqui no Pocophone cá em cima, aqui no Honor 10 é cá em baixo. E antes de concluir aqui a parte dos ecrãs, também outra vantagem grande é que aqui o Honor 10, o notch é muito mais pequeno, tem porcentagem de bateria e tem edificações. Update, Pocophone, update. Mas concluindo aqui depois a parte de design, o Pocophone vocês podem expandir a memória, enquanto este de vocês é aquela memória que vem. Neste caso é 128, eu acho que chega e sobra. Está bem? É assim, em termos de sistema operativo, estou um bocadinho dividido, mas já sei qual é o telemóvel que eu vou dar a vantagem. Aqui o Honor tem o sistema EMUI, não faço a minha ideia como é que pronunciar isto. É até agora o único sistema operativo que tem uma coisa que eu gosto muito, é que vocês podem escolher entre ter mais apps ou menos apps aqui nos ecrãs. O que eu gosto de ter muitas para depois não estar à procura delas, tem tudo só no ecrã. Depois, passando aqui para o MIUI 10, gosto muito aqui da parte em que vocês fazem o swipe para cima e têm uma experiência em que têm todas as aplicações. Aqui é uma grande confusão, se fosse que têm muitas, mas têm aqui todas as aplicações tal e qual como o Android One. Também a parte aqui de controlar tudo com um gesto em que vocês carregam para cima, têm depois aqui as aplicações. Voltar para trás é apenas fazer assim o gesto aqui num canto do telemóvel para um lado ou para o outro, que eu acho que é bastante intuitivo. Depois vou-me, é swipe assim para cima e volta para trás. Por isso, na parte do sistema operativo, vou dar aqui um bocadinho de vantagem aqui no Honor 10 porque, apá, fizeram um muito melhor trabalho de programação e este aqui vê-se que... Outra vez, POCO, Xiaomi. Traga-me lá o raio da porcentagem. Só a porcentagem. Ou seja, a minha conclusão ao Honor contra o POCO4 é mais difícil do que eu estava a pensar. Eu pensava que estava mais inclinado para o POCO4, mas quanto mais tempo eu passo aqui com o Honor 10, mais gosto dele. E não é só pela elegância, é pelo conjunto total do telemóvel. E principalmente nesta altura que eu estou a fazer este vídeo, os valores dos dois telemóveis são praticamente iguais. 320 euros por um e para o outro. Ahn... A bolas, isto é mesmo difícil de tomar uma decisão. E estou-me a lembrar de tudo que um oferece e o outro também oferece, mas estou ligeiramente inclinado aqui para o Honor. Juro que não estou a ser pago por ele, o Honor, para dizer isso. Não estou a ser pago de maneira nenhuma. Mas já sei como fazer a minha decisão. E por isso é que eu gosto também de fazer este exercício comigo mesmo. Eu andei cerca de duas semanas com o POCO4, também andei mais ou menos cerca de um mês, e agora voltei a pegar no Honor 10. E gostei mais da experiência aqui no Honor 10, no meu caso. Pronto, está dito. Espero que tenham gostado. Pronto, tem aí mais vídeos. Tchau! Pronto, 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 tchau! Obrigado.